Bem-vindos a Casa Circo Gamarra, é um projeto que foi idealizado muitos anos atrás e uns 15 anos, aproximadamente, comecei esse projeto construindo e tem 5 anos que inaugurou como Casa Circo Gamarra. É um espaço artístico, onde recebe artistas para fazer residência artística, a maioria latinos, estrangeiros, todos da arte circense, músicos, artesanos também. E aqui moram nesse espaço, fazendo uma residência, um intercâmbio cultural entre eles, como forma de aprendizado da tradição oral do circo. E além disso, tem atividades culturais, cursos, enfim, atividades abertas à comunidade. As pessoas podem vir e conhecer esse espaço também, nos podem seguir através das redes sociais, Casa Circo Gamarra.